A CIDADE NO BRASIL 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 eu falei, cara, eu vou vender pra você, porque eu sei que você vai cuidar, sei que você é um cara cuidadoso, e, então, eu vou vender o carro pra você, pô, ele fez uma proposta muito boa pra mim na época, o Bora também, galera, era um Bora, vou colocar umas fotos aí, passando, carro com a interna caramelo, o carro era zero, galera, tinha 52 mil quilômetros, então, tipo, não tinha como eu não fazer o negócio, sabe, ainda mais sabendo que era pra ele, e ele comprou o carro, e logo em seguida, assim, rapidão, ele já comprou o carro na intenção, ele ia turbinar, porque eu comprei esse carro, galera, na intenção de turbinar também, porque, como tem motor AP, injetadinho já, então, era um carro fácil de ser turbinado, só que acabou, algumas pessoas tiraram da minha cabeça, eu queria um carro pra viajar, pra curtir, então, eu tirei da cabeça de turbinar, mas ele, assim, em poucos meses, já, já meteu um turbão nela, já colocou o Futec, tá, manda com um FT, 400, então, tipo, cara, top, né? Olha aí, ó, a numeração que ele tinha do motocross, ele gostava de moto também, tudo que movia motor e acelerar, ele tava no meio, tava no meio, então, é complicado, mostrar o motor, mostrar o motor nela pra vocês, isso aqui é uma Paraty 2006, galera, uma das primeiras trackfield que saiu, é esse aqui, cara, deixa eu abrir o motor dela aqui pra lá, Olha aí, galera, do jeitinho que ele montou, vocês verem que ele era enjoado, 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 montou tudo com as conexãozinhas, todos os detalhezinhos, ó, igual, com certeza, aqui vai tá sujo, tem alguma coisa, porque o carro tá parado, galera, tá parado, a mãe tava conversando com a mãe dele, ela falou que trocaram a bateria, porque a bateria acabou perdendo, ele não veio do caminho, né, então, mas esse carro aqui era, e é um carro que eu não lembro a configuração do motor, não vou lembrar, não vou lembrar mesmo, ó, turbina ali, ó, turbina grande, cara, turbina grande, mas é, galera, é, eu fico sem, sem palavra, cara, sem palavra, ele deixou todos os adesivos, ó, quando ele comprou os kits, todos, detalhe, colocou aqui, ó, adesivo resinado, no meu trabalho, Ronaldo, quem montou o carro também, ó, o standard, as conexões, MTR, tinha o engate, já tinha o engate, quando vendia o carro pra ele, mas ele puxava a moto dele também, puxava a moto, e tá aí, galera, esse aqui, então, é a, é a Paraty, que eu sempre falei em alguns vídeos aí pra vocês, é complicado, cara, se perder um parceiro assim, é, opa, ela ficou travada essa porta, top, cara, top demais, cara, é, galera, é isso aí, tá aí o carro, o carro não vai ser vendido, o carro não vai ser vendido, o carro vai ficar na família, guardadinho, pra manter a história dele aí, porque, esse carro aqui, eu sei que é um sonho dele, eita, então, é isso aí, galera, não terminar mais esse vídeo por aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Amém.